Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O estima se mandou de volta Para o teu prato E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O estima se mandou Para o teu prato Na ilha do sol E no coração ficou Lembranças As dores Como ferida aberta Para o teu prato Eu e você, na ilha do sol E uma noite Eu não vou poder Eu e você, na ilha do sol Eu e você, na ilha do sol E eu e você, na ilha do sol A besta agora é só pra sexta-feira E lá Vem o prazer de amor com você A besta é o mar, a besta é a honra da noite Não me abençoar Numa grande alta astral Vai a luz pra de tudo rolar A noite passar Vocês são mágicos Vem o prazer de amor com você A besta é o mar, a besta é a honra da noite Não me abençoar Numa grande alta astral Vai a luz pra de tudo rolar Vem o prazer de amor com você Não me abençoar Eu e você A gente tá no sol E eu e você Numa grande alta altral Vai a luz pra você E você Me abençoa Você A gente tá no sol